4 mil reais por mês, trabalhar em casa, dar adeus a seu trabalho chato, você tem vontade de trabalhar pelo seu celular para empresas como a Google? Clique no link e saiba mais. Oi, tá? Chama algum idiota pra morar contigo, irmão, pra dividir as despesas, que tá muito caro. Não tem jeito, hoje morar sozinho, se tu tem dinheiro, se tu tem dinheiro, então vai na fé. Se não, fudeu, mano. Morar sozinho é furada, tá tudo muito caro, doidão. Toma cuidado, chama um amigo aí, uma amiga, tá? Faz um bagulho aí, ó. Pô, quer morar comigo não? Dividir, pô, pra gente ter uma independência, o cara... Pô, tá maluco, hoje o bagulho tá pegado. O bagulho é o seguinte, vai lavar tua roupa, quando você for lavar tua roupa, bota ela pra secar esticadinha, tá ligado? Esticadinha, porque uma roupa bem estendida, ela já tá metade passada. Hoje em dia a juventude já não passa mais roupa, né? Mas as relações de trabalho ainda pedem um asseio, né? Com a sua roupa, tá ligado? Então, assim, porra, tu quer fazer a economia ou você quer fazer um negocinho diferente? Por exemplo, tu vai lavar tua roupa, tu vai lavar tua louça, acumulou lá tua louça, que eu sei que tu acumula a louça, né? Pra morar sozinho, tu não lava tua louça. Comi, vou lavar. Não faz essa, tu acumula, né? Aí quando faz um castelo de prato lá, tu fala, ah, caralho, pô, que legal. Faz o seguinte, bota uma água pra ferver, joga em cima das coisas já pra ir tirando aquela crosta de gordura. E aí você só chega, depois só finaliza, tá ligado? Daí já acelera o processo. Tem essas... Essas traquetanas, doidão. Não tem jeito. Mas, pô, o ideal é chamar alguém. Porra, mané, coi, tô morando sozinho aqui, pô, tá sendo uma experiência legal, pô, tu quer morar comigo? Tá ligado? Ou, se você quer, pô, viver a... Porra, o ponto extremo do bagulho, o ponto extremo da economia. Só que aí você tá sujeitando umas paradas que já... Porra, não é muito legal. Um ou dois pratos só. Tu vai ter dois pratos na tua casa. Tu vai ter, porra, dois garfos e dois facas, tá ligado? Você não vai se permitir acumular, tá ligado? Não vai se permitir. Não vai se permitir. Entendeu? Pô, sábado, tu almoçou, botou o prato. Tu jantou, botou o prato. Quando for jantar no domingo de manhã, no domingo à tarde, quando tu acordar, tu vai olhar e falar, puta. Pô, caralho, tá tudo sujo. Aí vai da tua cabecinha, né? Chamou três amigos, come com a mão? É, então, olha só. Tem essa parada aí, entendeu? Só que aí você tem que saber muito bem. Cada passo tem que ser muito cuidado. Quem tem três amigos hoje é maluco. Amigo é... Você conta no dedo, irmão. Amigo não é pra ficar... Amigo é... Ah, e se eu chamar cinco amigos? Cinco amigos é na rua, irmão. Não tem cinco amigos de confiança assim, não. Tá louco? Vamos na rua, rapaziada. Vamos na rua. Vamos na rua. Cinco amigos é coisa pra caralho. Jesus tinha doze e um cara traiu ele, porra. Olha a parada. E é Jesus, tá? Não é você, pô. Então, assim, muito cuidado com essa brincadeirinha aí. Ah, eu tenho vários amigos. Tu não tem. Tu tem uns colegas. Uns caras. Não sei o que dá. Tu tem uns caras. É um merda. Só lá. Ó. Calma. Só lá. Vamos no JC. Vamos no JC. Se os teus amigos foram na tua casa, tem que lavar a louça, pô. Porque o que mais tem hoje é a mil que vai na tua casa, come as tuas custas, ela faz o caralho a quatro e sai de saída. Fala, valeu, valeu, irmão. Fala, maneirão, hein? Pô, caralho. Olha aí. Tua casa é foda, parceiro. Tua casa é maneira pra caralho. Valeu. Pô, nós vamos numa próxima aí a nós. Tá ligado? Pô, quando a gente fez esse churrasco lá na casa do Beltrão na última vez. Porra, meu irmão. A gente foi fazer a carne lá. Pô, não tô de sacanagem. Não tô de brincadeira, cara. Pô, se vocês querem perguntar pro Beltrão, vocês querem perguntar pro Beltrão. Pô, eu não sei o que ele fez com a grelha dele, tá ligado? Se a grelha dele era de... Acho que a grelha dele era do Rei Arthur. A grelha dele era do... Porra, não sei, irmão. Do Dom Pedro. Era um misto, assim, de... Porra, de ferrugem com teia de aranha, com... Com a porra toda. Falei, qual é, Beltrão? Tu já usou isso aqui alguma vez na vida? Nunca. Comprei e tá aí. Porra, aí pegamos o bagulho, lavamos a porra toda. Porra, o caralho a quatro. Cheguei lá tocando os aralhos e compramos coisa pra caralho. Tem que fortalecer. E na saída também, porque o cara tá acendendo a casa dele. O cara tá abrindo a casa, pô. Não tem... Não tem ato mais bonito do que esse, tá ligado? Um cara abrir a casa pra te receber. Quatro mil reais por mês. Trabalhar em casa. Dar adeus a seu trabalho chato. Você tem vontade de trabalhar pelo seu celular para empresas como a Google? Clique no link e saiba mais. Tchau. Tchau. Tchau.